I love to praise your name I love to praise your name I love to praise your name This is a bit of a better society Because the important things that the people and the people should focus more That is in the search of knowledge That is in love, respect, the love que é a moralidade, que é o pudor, isso tudo está fora da juventude, está de certa forma corrompida, tanto na forma de falar, de vestir, de agir, e os meios todos, nesse momento é muito perigoso, você se tiver um filho e passar todo o dia fora, deixar teu filho em casa, com primo, sobrinho, ou com alguém, é muito perigoso porque o dia todo ele vai passar por companhia de pessoas que também já estão corrompidas, de certa forma, vai aprender muita coisa que você nem vai saber de onde é que meu filho tenha aprendido essas coisas, porque a sociedade está contaminada, as crianças já não houve músicas propriamente da sua idade, houve músicas que não são para elas, dançam músicas que não são para elas, tipos de danças que antigamente as crianças já tinham um estilo próprio de dança, mas agora já não, agora está tudo misturado, jovem, adulto, vestido da mesma forma, senhores, jovens, crianças, estão todos no mesmo buraco, até certo ponto, porque já não há respeito, já não há aquela diferença, não, este é criança, este é adolescente, e este é adulto, e este é senhora, e tudo mais, agora está tudo misturado, senhora, veste como moça, moça, veste, epa, então é uma coisa só difícil de explicar, só mesmo vivendo para ver como é que a nossa sociedade está a 80, 90% desviada ou corrompida, eu acho que a juventude angolana, infelizmente, infelizmente ela é contaminada, não é, não é contaminada só com a nossa cultura, mas é contaminada com a cultura de outros países, nós nos adaptamos que o que é de fora é sempre o melhor, o que é do outro país é sempre o mais bonito, porque se fomos para ver a juventude das gerações passadas, dos nossos pais, dos nossos avós, nós muitos ouvimos dos nossos avós dizendo que não, no tempo deles não era assim, mulher não vestia assim, homem, não se comportava de jeito que se comportam hoje, eu acredito que o que aconteceu no tempo, ou o que acontece agora na juventude é que o maior, quer dizer, 95% dos anos partem dos pais, porque é dos pais, porque os pais deixaram que os seus filhos tirassem as coisas de fora e metessem dentro de casa, quando o pai já aceita que o filho traz ensinos ou hábitos, maus hábitos de fora para dentro de casa, e ele olha, acha bonito, ou acha, é juventude, porque muitos pais são assim, o filho está a andar, a dançar escandalosamente, ou está a falar palavrões, ele acha, a juventude agora é assim, para eles, os pais estão a se conformar que não é juventude, essa juventude está assim, só que eles estão a perder aquilo que é o hábito, a cultura, né, a nossa cultura, porque nós sabemos que o povo angolano não era assim, como é hoje, felizmente a nossa juventude está mesmo triste, está mais para lá do que para cá, está mesmo perdida, mas é aquela dos pais sempre ensinarem, porque tudo pode dar educação, ainda que tem o filho, porque ele vai sempre aprender com ele de fora, porque ele estuda, vai à escola, vai trabalhar, vai conviver com pessoas de culturas diferentes, vai conviver com pessoas de comportamento, educação diferente, mas tudo vai partir dos pais, se bem que tem aqueles filhos mesmo terríveis, os pais mesmo são rigorosos, mas o filho é aquele que já nasceu mesmo, já todo, mas eu ainda penso que a juventude fica mais concentrada, né, naquilo que é estudar, naquilo que é algo bom, né, para transmitir boa imagem, de uma juventude boa, né, não precisa só ser cristã, porque nós vimos também que, tem muitas vezes que nem são cristãs, né, nem conhecem a palavra, mas são bem confortáveis, são mesmo uma juventude que está pensando mesmo no futuro, o futuro, nossa juventude agora, já não pensa mais no futuro, a juventude agora, o futuro para eles é festa, discoteca, desbundar, sexta-feira, para eles, olha, a juventude agora, parece que, para eles, eles só dão conta que são jovens a partir da sexta-feira, porque é uma felicidade que fica na sexta-feira, não é aquele cansaço, não, ah, estudei, trabalhei, está na segunda, quinta, ou de segunda, sexta, trabalho, ou escola, não, vou descansar, não, para eles, sexta-feira que começa, para eles, é sexta-feira que começa, sabe que tem sexta, sábado, domingo, pode desbundar, é, infelizmente, a nossa juventude está mais se desviada, com a cultura de outros países que vemos, que implementamos nos nossos pais, no nosso país, que implementamos dentro de casa e achamos que tudo agora é normal, é por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho